Nos anos 80, carro com ar-condicionado e direção hidráulica era considerado de luxo. Imagine então se ele tivesse banco de couro com ajustes elétricos, computador de bordo e até freio ABS. Nessa época, um esportivo fabricado aqui em Porto Alegre já tinha tudo isso. Era o Miura, moderno e cheio de equipamentos. Ele provocou uma revolução na indústria nacional. O atraso do volante é um oferecimento da plataforma Eu Dirijo. Alugue um carro de forma rápida e sem complicação pelo site eudirijo.com.vc A fábrica ficava na entrada da capital gaúcha, próximo à ponte do Guaíba. Era desse prédio que saíam verdadeiros sonhos de consumo dos brasileiros. O Miura pode ser considerado o carro que influenciou uma revolução na indústria nacional. Os primeiros seguiam a receita dos outros esportivos fora de série conhecidos. A carroceria era de fibra e o motor de Brasília. Nos anos 80, veio o motor 1.6 refrigerado à água do Passat TS e o lançamento do Targa. O modelo marcou a nova era dos Miura. Os carros fizeram tanto sucesso que era um destaque até nas novelas. Duvida? Aposto, quanto você quiser. Você acha que eu ia dar um carro daqueles à toa? O empresário Sérgio Gabardo teve parte da carreira ligada aos milhares. Ele começou transportando bancos da Aldo Alto Capas. Quando a fabricação dos carros começou, era dele a responsabilidade de levar os Miura para o centro do país. Principalmente São Paulo e Rio de Janeiro. Quem comprava esses carros? Quem tinha dinheiro, né? Quem tinha dinheiro, quem tinha pessoas que tinham bom gosto, pessoas que sabiam o que queriam, né? Pessoas com uma posição definida. Único no mercado, o Miura se tornou símbolo de status. Geralmente era o segundo ou terceiro carro dos proprietários. Ele dirigiu os primeiros Miura, que eram os Miura com motor Brasília, né? Que foram os 81, né? Os primeiros que foram levados para São Paulo, né? Quando é que o senhor comprou o primeiro Miura? Ah, esse eu comprei logo em seguida. Quando eu pude ter um pouco de dinheiro, eu dizia, não, mas esse aqui vai ser meu e vai ser para sempre. O empresário guarda em sua coleção três modelos. Um Top Sport 92, que a gente mostra mais adiante, e dois Targa Ano 86. Aqui dentro do Miura a gente pode ver vários equipamentos que são de outros carros. Por exemplo, o painel de Del Rey, mas com uma assinatura própria. As maçanetas de Volkswagen. Botões aqui do Escort, do vidro elétrico do Escort. Mas ao mesmo tempo, estar sentado aqui dentro, é como se a gente estivesse num carro exclusivo, como de fato ele era. O carro tem uma identidade própria. Dirigir o Miura em 86 devia ser muito legal. O modelo ainda tem rodas de liga leve, faróis de neblina, vidros e travas elétricas, ar-condicionado e direção hidráulica. Na época, só carros de luxo tinham esses equipamentos. Para mim, o melhor ainda é o Miura Targa. Por quê? Porque foi os anos Dourado, foi a época que o país sentiu que devia ter a mudança do carro, né? Que foi ali nos anos 85, 86, 87. Onde o país começou a ter mudanças que... Nós tivemos um preço que as pessoas podiam comprar carro. E aí, então, o país precisava dessa mudança. São Paulo, Parque do Anhembi, 14º Salão do Automóvel e Autopeças. A mais importante mostra de novidades da indústria automobilística na América Latina. O nível de sofisticação dessas máquinas chegou a tal ponto que, atualmente, elas conseguem até conversar com a gente. E obedecem ao dono, quer ver? Abre a porta aí. Viu como abriu? Nessa época, os brasileiros começaram a ficar mais exigentes. Queriam ter acesso a equipamentos como ar-condicionado e vidros elétricos. Só que o Miura tinha muito mais. Os carros começaram a ser equipados com computador de bordo, faróis retráteis, controle remoto para abrir as portas e até mesmo bancos de couro com regulagem elétrica. Equipamento que só chegou com o Fiat Tempra em 1995. E os Miura já tinham todos eles de série, já o carro com ar e direção, com vidro elétrico. Aí já começou a pensar, já adivinha o carro com banco elétrico, com computador de bordo. Depois do Targa, vieram o Saga, que tinha TV no painel, frigobar e computador de bordo com sintetizador de voz e o X8, com vidro traseiro envolvente e luzes de neon azul. A produção dos Miura durou até 1992. A abertura do mercado para os importados e a produção quase artesanal frente à manufatura acabaram inviabilizando o projeto. E é desse ano o top esporte do colecionador Sérgio Gabardo. Ele já saiu como modelo 93. Entrar no Miura e dirigir o Miura, a gente tem que cumprir um ritual. Primeiro, eu vou ligar a chave e ele vai falar comigo. Eu nunca tinha dado num carro com uma posição de dirigir tão baixa e tão esportiva quanto esse aqui. O capô é longo, um carro extremamente esportivo, um carro pequeno por dentro, né? Que a gente senta muito embaixo, uma posição muito esportiva de dirigir. Direção também um pouquinho dura, mas se tratando de um carro 93, a gente tem uma ideia. Uma ideia. E atrás, aquele baita aerofólio lá para a gente manobrar, olha, é sensacional, gente, sensacional. Ele tem teto solar, tem ar-condicionado, tem toca-fitas, o que era uma coisa muito moderna na época. Motor 2.0 de Volkswagen, é o motor do Gol GTI. Os instrumentos lembram um pouco até o do Del Rey ou do Alfa Romeo aqui. O Top Sport também tinha bancos de couro com regulagens elétricas, regulagem da altura do volante também elétrica, assim como a dos retrovisores. Ele vinha com relógio digital e o teto solar podia ser retirado. Os freios já eram assistidos pelo ABS, que impede o travamento das rodas. O item só se tornou obrigatório no Brasil 20 anos depois, em 2013. Eu fico imaginando o seguinte, ó, o que não significava andar no Miura. Faço ideia do que deve ser acelerar o Miura, porque esse motor 2.0, ele chega a nos pedir, né, para acelerar um pouco mais. Mas ele, olha, é uma sensação que eu não imaginava ter. Não imaginava poder dirigir um Miura. Se a gente for pensar, se a gente for ver a risca, o carro, ele te envolve, ele te abraça. E, claro que não é uma coisa confortável, não é uma coisa, vamos dizer assim, em que guiar é apenas te levar de um ponto ao outro, não. Dirigir um Miura realmente é uma experiência. É uma coisa peculiar, olha só. O vidro baixinho, estreitinho. Tô encantado. Pena que eu nasci um pouco depois. Se ela tivesse continuado, eu não saberia dizer, porque ela mostrou uma evolução tão grande, não só em aquilo que ela trouxe, mas em visual, em tecnologia, tudo, né. E, principalmente, saber e conhecer o que foi o seu Aldo e o seu Gobi. Pessoas que trabalhavam 18 horas por dia, 20 horas por dia. E que trouxeram para o país muito. Ensinaram as montadoras multinacionais que todas as pessoas são capazes de fabricar um carro lindo, maravilhoso. que esse carro, embora parou muitos anos de ser fabricado, ele é hoje mais visto do que um carro nacional hoje em 2018. Bacana, né? Mas não terminou por aí. Na próxima semana, você vai acompanhar uma conversa com o criador do Miura, o empresário Iteomar Gobi. Há muito tempo ele não concede entrevista, mas abriu uma exceção para a nossa equipe de reportagem e contou um pouco da sua história. Veja um trecho da entrevista. E começamos, porque vimos que tinha uma brecha no mercado, né. E começamos. E, em uma certa hora em diante, não dava mais para retroceder. O investimento já era de dois anos. E bastante dinheiro empregado. E tínhamos que ir à frente. E fomos. E como é que era enfrentar grandes marcas? Era uma fatia de mercado que o senhor identificou que talvez ali pudesse ter uma oportunidade? Não tinha nada a ver o que era fabricado em série e os fora de série. Nós não éramos os únicos fora de série que existia. Existiam mais de quatro, cinco marcas no Brasil que disputavam o mercado. Aí dependia da competência de cada uma. Graças a Deus nós despontamos como um dos principais. O que é 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 o que Obrigado.